Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui eu vim falar se o cupom da vez, ele realmente vale a pena, se realmente me pagou, né? Bom, pessoal, primeiro de tudo, né, quero que isso seja sincera com vocês. Se vocês não quiserem perder dinheiro, se vocês não querem cair em golpe, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que eu vou estar tirando todas as suas dúvidas possíveis sobre esse aplicativo. Bom, primeiro de tudo, eu fiquei meio cética, tá, ao adquirir ele, mas eu vi que tinha garantia, tinha ali o suporte, né, que eu ia ter. Então, eu resolvi arriscar, tá? E, gente, nada mais é, nada mais é, porque você tá validando cupons, sabe esses cupons de loja famosa, cupons de desconto que as lojas dão para os clientes, principalmente na internet. A gente vai estar validando esses cupons e tá vendo se eles estão corretos, se eles estão válidos, basicamente é isso, tá? E aí você vai estar ali colocando no aplicativo se é válido, se não é. Gente, isso, tá? E aí você pode fazer o horário que for, até de madrugada, porque ele funciona 24 horas. E você vai estar recebendo centenas de cupons pra você estar fazendo isso. E aí você vai estar sendo remunerado. Você pode estar deixando acumular um valor ou você pode estar sacando diariamente, tá? Bom, gente, cupom da vez, ele tá pagando, tá? Eu vou falar pra vocês aqui que o aplicativo oficial, ele tá pagando. Eu até deixei aqui na descrição e no comentário que o aplicativo, né, em si mesmo, o oficial, ele paga. Eu não sei outros, tá? Eu até evito, né, que vocês, eu até falo, né, com sinceridade, que vocês evitem esses sites, principalmente sites estranhos, anúncios, tá? O site oficial tá aqui, que você vai estar recebendo o aplicativo mesmo. Ele tá pagando, como eu falei, tá? Você pode estar deixando acumular, enfim, pra fazer uma renda, né? Principalmente agora, final do ano, tá? Que é muito interessante a gente estar ingressando aí no aplicativo, porque como tá também final do ano, tem muita gente entrando no aplicativo, muita gente comprando, e acaba que, às vezes, né, eles podem encerrar as vagas pelo que eu fiquei fazendo, sabendo. Então, gente, o cupom da vez, como eu falei, ele é um aplicativo ali que tem um passo a passo, você não vai ficar perdido, tá? Ele tem um passo a passo ali a seguir. E eu tô conseguindo aí tá tirando 250, 350, depende ali dos meus esforços, isso diariamente, tá? Então, acumulando fica um valor muito bom no final do mês. E, gente, eu tô gostando muito. É um aplicativo, como eu falei, fácil, bem direto ao ponto, bem didático, só basta mesmo você tá ali validando os cupons e tá sendo remunerado, tá? Como eu falei, evita, tá? Sites aleatório, anúncios, evita, pessoal. Cuidado também com pessoas que você vê falando que vai ganhar 5 mil, 10 mil, tá? É mentira. O aplicativo oficial você consegue, sim, tá tirando uma grana pra você pagar um aluguel, uma compra do mês, então vale super a pena, tá? Como eu falei, site oficial na descrição e no primeiro comentário. Um grande beijo e tchau!